Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai demonstrar a técnica de calçar luvas estéreis. É importante para tanto que você saiba aproximadamente o tamanho da sua luva. Então, mãos pequenas geralmente calçam luvas 6,5, mãos médias calçam luvas 7 ou 7,5 e mãos maiores calçam luvas tamanho 8. É importante lembrar também que antes de calçar as luvas, lavar as mãos com técnica adequada. Ao retirar as luvas da embalagem externa, você vai ter uma embalagem interna, onde você vai poder tocar e colocar ela sobre uma superfície rígida. Importante, uma superfície ampla que você não possa se contaminar, manipular a embalagem. Então, você vai abrir as abas da embalagem nas suas extremidades, ela vem com dobras específicas para que você possa abri-la, e também com as mãos posicionadas, direita e esquerda, já sinalizadas para você. Então, abrindo as abas que estão marcadas, você vai tentar tocar somente nessas abas, para que a parte interna dessa embalagem também não seja tocada. Ao tocar na luva, ela vai vir dobrada, e você pode tocar nessa parte interna da luva, com suas mãos limpas, mas não pode tocar na parte externa. Primeiro, você vai procurar calçar a mão dominante, tocando somente na parte interna da luva estéreo, e a parte externa que é totalmente estéreo, você vai evitar o contato com sua mão não calçada. Posicionou a luva na mão, você não necessariamente precisa ajustar nesse momento, você vai calçar a sua segunda luva, agora com a mão totalmente estéreo, você pode tocar a luva em qualquer ponto, mas preferencialmente você vai manter o toque na parte mais externa da luva. Inserindo a luva totalmente na sua mão, você vai posicioná-la, ainda tocando a sua parte estéreo agora, e vai ajustar a luva à sua mão adequadamente, primeiro a mão dominante, e depois você pode ajustar a sua mão dominante, onde a luva geralmente fica mal encaixada, isso não é problema, você faz esse ajuste nesse momento. Então, vê se o tamanho está adequado, se não houve nenhuma rasura, nenhuma contaminação nesse processo de calçar luvas. Se houve contaminação, você retira e calça um novo par de luvas estéreis. A embalagem, numa cirurgia ambulatorial, por exemplo, você pode utilizar também como um campo auxiliar para colocar instrumentos, instrumentais ou alguns insumos. Então é isso, gente, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho